Muito bem, estamos no Distrito de Pilar, município de Jaguarari, para mais um momento importante para o desenvolvimento do nosso município. Aqui presente, prestigiando um evento super importante da área dele, principalmente ex-jogador, hoje deputado, parabéns pela vitória e reeleição, deputado. Como é que o senhor vê esse projeto aqui no Distrito de Pilar, numa luta sua, governo Rui Costa e o prefeito, seu Antônio? É maravilhoso, acho que voltar logo a um período eleitoral, uma eleição de primeiro turno ainda, nós teremos o segundo turno, mas já podendo participar das atividades como essa, é o que é mais prazeroso para a gente, ainda mais com a areninha desse porte, são poucos que tem na Bahia, só são três iguais a essa, de mais de cem, e isso é um privilégio para a Jaguarari, para o Pilar, isso claro, fruto dessa força política, do respeito que o governador tem para o nosso querido prefeito, seu Antônio, pelas lideranças locais, o André brigou muito, nosso vereador, por essa obra aqui, e para nós é muito importante estar participando da inauguração desse equipamento, é um equipamento que agrega, melhora e qualifica a vida das pessoas, cria amizades, cria laços familiares, e para nós ter, especialmente aqui no Pilar, mais ainda, pela importância do Pilar e pela necessidade de ter um equipamento desse porte aqui, desse nível, então, parabenizar a seu Antônio, a administração, parabenizar o governador, o melhor governador da história dessa Bahia, da nossa querida Bahia, o governador que mais investiu no nosso território, do Piamonte, Norte e Itapecuru, é obra de todo jeito, é obra de toda qualidade, de todo tipo, e necessárias, né, para trazer desenvolvimento, trazer bem-estar, gerar emprego, e eu estou muito orgulhoso de poder participar, ainda bem que foi agora, né, porque, se não fosse um pouquinho antes, eu não poderia estar aqui participando de uma atividade como essa, lindíssima, um equipamento maravilhoso, iluminação LED com vestiários, né, uma grama sintética, merecedor sim, o pessoal do Pilar, um investimento acima de um milhão de reais, com uma grande conquista de Jaguarari, e para mim, estar participando dessa atividade é uma honra muito grande. Ô deputado, o que o senhor atribui à boa votação que o senhor teve aqui no nosso município de Jaguarari, não só agora, em outras oportunidades também? Primeiro dizer que é um orgulho muito grande ser um dos representantes de Jaguarari na Assembleia, pela votação que eu tive histórica aqui, mostra realmente a força política desse grupo político que hoje coordena e lidera Jaguarari, começa pelo líder maior, que é o prefeito, vereadores, lideranças comunitárias, lideranças locais, mas, acima de tudo, a população que fez sua escolha, né, deu essa votação, para mim é uma honra muito grande, e, como eu disse agora há pouco, aqui a gente só renova o compromisso com Jaguarari, acho que seja mais investimentos, e com a expectativa sempre positiva de que nós teremos aí uma duradoura parceria com o governo do estado, uma duradoura, uma nova parceria com o governo federal, porque é bom você governar ao lado de um governo do estado, que tem compromisso com o seu povo, com sua gente, e também com o governo federal, quando ele é alinhado politicamente, e que entende as necessidades do seu povo, então acho que a expectativa nossa é, daqui para frente, ter tudo isso, e esses benefícios, não tenho dúvida alguma, que aumentarão muito. Se hoje Jaguarari está tocando 70 milhões, 80 milhões de obras, quem sabe aí com a parceria também com o governo federal, porque quando o estado vai continuar, a gente pode dobrar esse investimento aqui, e até pela necessidade que o município tem, e também pela necessidade dessa juventude e ter seu emprego, então esse é o nosso trabalho, é o nosso foco agora, com fé em Deus, a partir de 2023, 1º de janeiro de 2023, é tocar esse barco aí para a gente trazer mais investimentos para o Jaguarari com muito orgulho. Muito bem, tivemos aí as palavras do deputado estadual Bobô, bem resolvido tudo aqui no nosso município de Jaguarari, tem trazido muitos projetos importantes. Para finalizar, deputado, sua mensagem final. Mais uma vez, um agradecimento a toda a população de Jaguarari, toda, a votação foi em todo o município, em especial aqui do Pilar, uma votação realmente muito significativa, e dizer que esse projeto continua, um projeto de desenvolvimento, tocado e iniciado por seu Antônio, isso para mim é um orgulho muito grande, ser votado aqui em Jaguarari, e claro que se renova esse compromisso, aí eu quero mais uma vez falar, com relação ao compromisso com o Jaguarari, com o povo de Jaguarari, para que a gente possa trazer benefícios em forma de geração de oportunidade e renda. Então, tocar o barco e, claro, com expectativa de que coisas boas virão pela frente aí. Muito bem, deputado estadual Bobô, vou falar aqui com o vereador André Nascimento, outro baluarte de projetos de realizações do município de Jaguarari. Em apenas um ano e dez meses por aí, vereador, projetos é o que não falta, realizações também, parabéns. Obrigado, Geraldo. Como o seu Antônio bem colocou ali, sem as parcerias corretas a gente não consegue realizar nada, e tudo isso que a gente está vendo acontecendo aqui no momento, é fruto dessas parcerias. Bobô é um parceiro imprescindível aqui no município, tem demonstrado seu empenho, como eu disse ali há pouco, já após a eleição passada, já caímos em campo, solicitamos esse equipamento e hoje está entregando ele aqui a Pilar. É realmente uma alegria enorme, até porque a gente sabe que outros virão. Bobô, inclusive, para aqui, para Pilar, está destinando agora também uma praça conectada, a praça que a Rio Marrocha vai passar a ter Wi-Fi aberto para toda a população. Inclusive, estamos pleiteando já, como equipamento esportivo também, o poeirão de gameleira, porque como brincaram ali, a gente já entrega um fazendo a solicitação de outro, e são outras ações que, com certeza, daqui em diante, a gente acredita que, como está colocado aí, com o alinhamento que virá do governo estadual e do governo federal, a gente possa, com certeza, estar realizando ainda mais. Bom, parabéns à comunidade, então, aqui de Pilar. E outros distritos da nossa Jaguarari? Projetos, realizações? A gente segue trabalhando, essa questão da água que o senhor Antônio coloca, nós tivemos com o Wilson lá na CAR, para poder estar trazendo, pelo ProSemiárido, essa ligação de Massaroca para cá, para Flamengo, seria a água do São Francisco, abastecendo grande parte da nossa população. Essa ligação hoje de gameleira e Jacunã, também da Embasa, é fornecimento de água de mais qualidade que chega para o município, o asfalto de gameleira que está em curso, e são inúmeras as realizações que a gente vê. Eu poderia enumerar aqui mais de 13 ações que estão acontecendo no município agora ao mesmo tempo, mas a população está vendo, como foi dito aqui, todos os cantos de Jaguarari hoje têm realização desse governo. A estrada de gameleira já é uma realidade, logo, logo, já está com o asfalto e tudo mais, e o colégio estadual, que coisa linda, hein? Previsão de inauguração já agora, no mês de novembro, o governador teve aqui, pessoalmente, pediu celeridade à empresa para que a obra fosse adiantada, e a gente está vendo lá, já em fase de pintura, em fase de equipamento, os equipamentos já devem estar chegando em breve, e teremos aí nossos filhos estudando em tempo integral em Jaguarari, com todas as refeições garantidas, e com esse apoio que realmente essas crianças merecem. Muito bem, estamos aqui falando com o prefeito do Nascimento do município de Jaguarari, nesse domingo aqui, na comunidade de Pilar. Fazendo o que em Pilar, prefeito? Estamos aqui inaugurando essa areninha, uma obra do governo do estado, com a nossa parceria, e que muitas e muitas vezes tem outras e outras obras que nós temos aqui, no distrito de Pilar. A começar daquela grandiosa obra que foi o asfalto, que liga a comunidade de Barrinha até a comunidade de Pilar. Muito importante, mais de 18 milhões de reais, e que beneficiou fundamentalmente essa nossa comunidade. E esse equipamento aqui do Esportes também, estávamos há pouco também discutindo com o próprio secretário Diogo, aliás, com o chefe de gabinete Diogo, e também com o nosso secretário de obras, Xavier, porque nós estamos implementando, vamos já iniciar um projeto para poder fazer uma pista de skate aqui no distrito de Pilar. Então, é de suma importância isso, porque, na verdade, os jovens terão muito mais local, espaço, para poder participar desses eventos. Prefeito, a realidade da estrada de Gamilera Jacunã, indiscutível. Exatamente. A estrada de Gamilera Jacunã, graças ao apoio do nosso deputado Josias Gomes, e também do nosso deputado Bobô, foi de fundamental importância. E nós discutíamos, na sexta-feira passada, não apenas a estrada, mas também a própria água que está em Baza, e houve um compromisso do diretor, o Biratã, para que a gente pudesse antecipar o TAC que nós já assinamos no ano passado, para que a gente viabilizasse com certa rapidez a água para a comunidade de Gamilera e de Santa Rosa, via em Baza. Isso é fundamental para todos nós que vivemos nesse município, com muita carência de seca, e que a gente sabe dessa grande importância que é a água. Os nossos poços estão se exaurindo, a gente não tem como resolver essas situações. Como se diz, é uma tábua de pirulito com tantos poços artesianos, se a gente não tiver uma fonte confiável, que é, no caso, a água da Embaza. O prefeito, o colégio estadual está sendo construído praticamente na sua fase final, está muito bonito. Isso representa aqui para o nosso município? Isso representa educação, isso representa comida. Por que comida? Os jovens chegarão lá pela manhã, sete horas da manhã, passarão o dia todo, só sairão à tarde. Estudarão, normalmente, terão reforço, terão esporte, e ainda vão fazer todas as refeições. Quantos e quantos jovens chegam à hora da merenda e dizem assim, oh, que bom, porque já chegou a hora da merenda. Por quê? Porque muitas e muitas pessoas chegam à escola com fome, porque nas suas próprias casas não tem a comida. E aquela escola lá, de mais de 20 milhões de reais, é uma obra do governo do Estado da Bahia e que muito, muito, muito nos honrou porque fomos contemplados com essa grande obra. Mas, além dessas outras obras, é bom mencionar que nós temos outras, e aqui, no próprio distrito de Pilar, nós temos a escola Petrônio Portela que vai receber um investimento de mais de 6 milhões de reais, também com quadra, com quadra, e mais ainda, aqui ainda se pensa se vai haver a piscina ou não, mas serão 6 milhões de reais para a comunidade escolar através da escola Petrônio Portela. A retribuição ao deputado estadual Bobô foi por tudo que ele fez pelo nosso município, o povo reconheceu, através também da sua boa administração? Exatamente, o deputado Bobô tem feito muito aqui no município de Jaguarari, e aí eu dizia, começando da Praça da Convivência na sede do município, e outras e outras ações que ele já desenvolveu. Então, nós somos por demais gratos a ele, gratos ao deputado José Gomes, gratos ao deputado, a deputada Fátima Nunes, e também outros e outros deputados que sempre têm levado alguns votos de Jaguarari. mas eu já digo de antemão, é preciso que a gente verifique quais são os políticos que têm contribuído fortemente, como o próprio também deputado Afonso Florencio. Então, esses quatro deputados nas nossas gestões têm trazido muitas e muitas obras para todos nós aqui no município de Jaguarari. Muito obrigado, prefeita do Nascimento, presente aqui na inauguração da Areninha no distrito de Pilar, e a gente finaliza com a sua mensagem final, prefeita. Olha, eu gostaria só de dizer o seguinte, vamos fazer uma reflexão a respeito do nosso Brasil, vamos fazer uma reflexão em relação à nossa Bahia, ver que na nossa Bahia está dando tudo certo, e que no nosso Brasil precisamos colocar o Brasil nos trilhos, nos trilhos do desenvolvimento, e principalmente nos trilhos onde as pessoas tenham o que comer, onde as pessoas não vão mendigar osso, mas mendigar no lixo alguma coisa para poder comer. porque hoje já se sabe perfeitamente que são 33 milhões, isso está na imprensa, 33 milhões de pessoas que passam fome. E aí a gente se pergunta, quantas e quantas pessoas comem à vontade e esquecem das outras que não comem nada? Pois é, aqui no município de Jaguarari, o deputado Bobô, o deputado Josias, o deputado Afonso e a deputada Fátima, bem como também a gente apoiou aqui e apoia o nosso candidato Jerônimo e o deputado Lula para poder trazer o que? Comida para a mesa do povo. Essa será e será sempre a nossa prioridade número um. Muito bem, está aí direto aqui da comunidade de Belão para o Jornal da Top, Geraldo Santos, da informação, obrigado prefeito e boas administrações daqui para frente, sempre. Ok, muito obrigado a todos que me ouvem nesse momento e vamos juntos fazer aquele grande abraço que é o abraço da vitória, que é o abraço da fraternidade, que é o abraço de gerenciar, administrar em conjunto.